Se da cruz tá na casa caralho Ih,ія,iê,i,i,pô, pô, pô Qual o caralho? Suave, suave E aí, caralho? Calma, calma, calma Este bombiro tem muito tempo que não acontece sempre Ih, ih, se é louco Quem começa aí? O cara começa? E aí, muita energia pros MCs caralho Mata a Ené, mata a Ené, mata a Ené, mata a Ené, mata a Ené Vai, aí, demorou, aí Faz tempo que essa parada não acontecia, só que agora vai ser feita essa profecia Porque você sabe eu tô além de maresias e é pra fazer rap, eu sou só uma covardia Não é covardia, você é ridículo, é profecia, falaram pra mim o décimo terceiro discípulo Eu tô com Jesus, eu te prego na cruz, o rap hoje não é doce igual ao caçuz Décimo terceiro, moleque, você é cruz, décimo terceiro discípulo do rap, não existe Se você não se olha a sua constelação, fica nesse discípulo aí na sua imaginação Eu não sou do rap, eu sou um soldado dessa guerra, décimo terceiro da Bíblia, eu vim salvar a terra Meu irmão, você tá de vacilação, gá, desculpa, cê não tem improvisação Você vai perder a rima pra quem que não nasceu, está você da Bíblia, cê perdeu seu chute da besta Pensa feiura que você trai dessa cara, cê sabe eu já dispara, rima que nunca para Ele é fraco, eu desmereço, falando de Bíblia contra quem que é o batalho capeta do avesso Pelo amor de Deus, mano, o céu é muito feio Desculpa, meu mano, eu te corto no meio Aê, 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 eu rimo e me assinto de repente, eu sou capota, você quer o meu trono interessado no prudente Cê tá suave, meu mano, cê tá ligado que agora vai prendendo a força de barro e rodar Você é total patifaria, se eu for pro interno capeta, volta rezando Ave Maria Doideira, vai te filmando, coxando, roubando, roubando, roubando rima verdadeira Enquanto você, põe uma rasteira Certo Pô, 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 pô Certo Vamos lá, vocês assim, certo? Muito barulho aqui pra cima do Gaia, meu filho Muito barulho pra cima do Fato Z3 Yeah Boa zero Z3, sai vai de ver Vai, caralho Ei, caralho Aí Posso falar um bagunceis? Cês tão vendo o que acontece há anos? Certo 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 Simplão, hein Simplão, hein Agora eu vou te apresentador Vou te bater tanto que vai sobrar até pros apresentador Isso é fácil e eu sou ágil Você ao contrário eu sou forte e o MC é frágil O MC é frágil Olha só Cê tá ligado que agora você é BPO Você é o Superman Tá rima, rima e coronita Nessa batalha eu cheguei seu saque pitonita Esse meu mano você não é Viçosa Canela Fina Interessado nas coisas grossas Eu não vou falar o que é Mas tem ninguém Jogo no ar Entenda um como quiser Olha só Na moral Canela Fina você citou aí no instrumental Até porque moleque olha só na retina Já Canela Fina Igualzinho sua Narina E ó Narina Daquele jeito Representando agora E você só por falta de respeito Eu mano Eu não apanho Fala da Narina que é grande Interessado em algo do mesmo tamanho Não, não, não Eu acho que pelo assunto você tá querendo puxar gastação Eu já falei eu quero trocar informação Ainda mais quem é das antigas trocas A minha testa é grande Mas a sua não Testa de amolar sacão Desculpa Testa de amolar refrão Aqui comigo Enquanto eu faço a canção Cortei o cabelo Mas sou forte igual Sansão Cortei o cabelo Mas é forte igual Sansão Por isso que agora na sua rima só oscila Você é feio bataraio na situação E ainda eu bailo assim bem recém com o meu madalila Cerro 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 neste ano Barulho, barulho Evora aí então, barulho aí Pra quem gostou da simba dos E3 Barulho para quem gostou das simbas do GAAME нормально oi 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 e aí vai que vai chamar vai que vai vocês decidem com muita energia muito barulho pra quem gostou das imãs do zugam cm muito baulho pra quem gostou das imãs do que faz zak muito baulho pra quem gostre das imãs do Pala To Zetran Pala To Zetran sal então mais uma vez